Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robinson, mas nada já sabe, além de deixar o like no vídeo, não custa nada você se inscrever no canal E hoje eu vou fazer aqui uma brincadeira, uma brincadeira, uma sugestão Se você está assistindo o vídeo que você puder deixar também a sua lista, eu vou selecionar aqui 5 Warframes Então qual seria a ideia, se você puder também ajudar que você está assistindo o vídeo, você é mais que um amigo, já está acostumado Então a gente vai fazer os que, gente, tem muita gente iniciante que está vendo assim, entrando no Warframe tendo um monte de personagens Então eu vou descrever aqui mais ou menos os 5 Warframes que eu acho legal de jogar e o motivo que eu vou escolher eles E se você estiver assistindo o vídeo aqui e puder deixar uma sugestão, aí vai ser bem-vindo também, ajudar até os novatos que estão aí acompanhando o canal já há algum tempo Bom, é o seguinte, é difícil gente escolher 5 Warframes, tem um monte que eu gosto aqui, mas vamos pegar pelo que eu acho que eu realmente jogo bastante Vamos lá, eu começaria pela Cora, 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 tá? Eu vou fazer um vídeo explicando assim a Cora e onde farma, tá? Primeiro vamos pegar a nossa Cora e Coralina, tá aqui ó, Cora, certo? Bom, o motivo que eu gosto de usar Cora, vamos lá Ela tem uma gaiola, certo? Que é onde você pode estar controlando os inimigos Ela é um Warframe bom para farmar, tá? Então se você quer farmar muito item, ela é excelente para isso, tá? Ela é boa em missão de defesa, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, aqui ó, no Codex Aqui no Codex tem as missões, tá vendo, ó Vamos mostrar aqui, missões Mod, companheiros, objetivo, missões, aqui ó Aonde que ela é boa? É bom o assassinato? Não, captura Ó, defesa, tá? Ó, ela é excelente defesa, certo? Escavação, muito bom, tá? Extravio, até que dá para brincar, tá gente? Não, mas extravio dá para jogar com ela Interceptação, excelente Porque é o seguinte, você vai colocar ali É, rapaz, bom, porque você coloca assim, você vai ter A, B, C, D, E Tá? Então é muito bom também isso aqui Defesa móvel, ela é muito boa também O que mais que tem? Sabotage, espionagem, não Sobrevivência, sobrevivência Dá para fazer build sobrevivência com ela, tá? Muito bom, com certeza é O que mais que temos aqui? Rayojack, mais ou menos, tá? Resgate, mais ou menos, tá bom? Extravio também dá para jogar, tá gente? Interferência, tá? Não tem interferência aqui? Interferência é muito bom também, tá gente? Então assim, eu dou uma nota para ela assim Para a Korra, eu daria uma nota 10 para ela É um personagem muito bom, muito bom mesmo, tá? E onde você vai farmá-la? Vou mostrar, né? Onde você vai farmá-la? A Korra, você vai ter que farmá-la aqui, gente, ó Pra quem não conhece, né? A Korra, você vai ter que fazer isso aqui, ó Tá? Ela se dropa aqui, ó No Massacre Santuário normal, show? Bom, esse seria o nosso motivo 1 Cora, vamos ver de novo aqui Qual seria o nosso segundo Warframe Hummm, rapaz, vamos lá Universo, de novo aqui Warframe Hummm, bom Eu vou ter Sarin, com certeza Eu vou até pular aqui pra Sarin Sarin aqui, ó Tá? É o Warframe é o seguinte Basicamente seria o seguinte, você vai jogar um 1 no inimigo Ela tem um dano em área excelente, tá? Joga 1 no inimigo, mata E depois se tiver energia, você vai lutar Você vai matar em grupo, tá? Vou mostrar aqui quais são Quais missões que eu gosto de jogar com ela, vamos lá Missões que eu gosto de jogar com ela Missões, vamos lá Assassinato nem tanto Captura eu gosto de jogar com ela, é legal Uma defesa dá, mas só que não é tão bom assim, entendeu? Extermínio é excelente Extermínio é excelente Estravio eu jogo bastante com ela também Sabotagem Também dá pra jogar, tá? Interceptação Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra jogar um pouquinho também Quer mais resgate, também eu jogo com ela Espionagem, não Sobrevivência Eu montei uma habilidade de sobrevivência, mas não é aquela Perita em sobrevivência, tá gente? Eu daria pra Sarin assim Ela é quase um 10 Mas eu daria um 9 pra ela assim Com dor do coração, eu daria um 9 pra ela É um personagem muito bom, tá? Eu daria um 9, tá? E a Sarin você vai formar em Sedna, quer ver? Pra quem tá aí É... Tentando entender Onde pra Sarin, tá? Em Sedna Vai ter uma missão aqui, gente Tá vendo? De assassinato Deixa eu tirar a chavinha aqui Tá? Em Sedna Você vai ter um assassinato Bom, você vai ter que pegar uns pontos primeiro Você vai ter que pegar pontos Eu vou deixar o vídeo no finalzinho aqui Do vídeo sobre ela Vai pegar uns pontos Depois você vai ter que fazer Nossa, até assassinato Aqui ó, assassinato, tá vendo? Matar esse bichinho aqui Beleza? Bom, vamos lá pra O meu terceiro lugar Rapaz, agora que vai ficar estreita, hein? E eu não fiz nenhuma pré-seleção antes, gente Tô fazendo na hora aqui, ó Lembrando, gente Essa conta aqui Então falando só dos personagens que não são Prime, tá, gente? Essa é a primeira lista Nossa, são personagens que são normais Beleza? A gente faz um vídeo aí Pra segunda-feira Com relação aos personagens Prime Beleza? Então só faz uma lista aqui Do que não é Prime Vamos lá Rapaz O terceiro colocado Quem que... Excalibur Frost Rapaz O terceiro colocado É... Eu colocarei um bicho de sobrevivência aqui, rapaz Quem? 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 O terceiro colocado Puxa, que que eu jogo muito Rapaz Aqui... Agora Ficou complicado, hein? Um terceiro Rapaz Puxa vida Que que... Rapaz Eu colocaria aqui Eu tô em dúvida entre a Eldrin e o Inaros Puxa Eu jogo muito de Inaros Já Eu... Eu colocaria o In... Ai, o Inaros Mas... Confesso que eu tenho uma queda pela Eldrin Rapaz Terceiro colocado Rapaz Aqui... Indecisa, hein, meu? Dois são muito bons Ai, rapaz Ai, 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 ai Eu vou... Eu vou de Inaros Eu vou de Inaros Porque é o seguinte Bom, primeiro O Inaros... Ele só tem vida Puxa, rapaz É... Eu iria de Inaros Tá? Eu iria de Inaros Porque eu faço... Ainda mais que vai ter agora A partir de terça-feira A gente vai ter que fazer uma sobrevivência Conseguir o Ciência Vitus, tá? O Inaros Você vai pegar... A jornada de Inaros Primeiro Você vai pegar a jornada Lá no Baro, tá? E no Baro vai ter... Como você comprar uma jornadinha Que é essa aqui, ó Deixa eu só mostrar pra vocês Que é diferente Não é um planeta, tá? Você vai ter que comprar uma jornada No Baro Que é essa aqui, ó Deixa eu ver... Ih, Inaros Inaros Ah, não tem aqui Jornada Jornada, jornada Ah, desculpa Aqui, ó Você vai ter que comprar uma jornada Deixa eu ver se o Baro tá aqui ainda Só pra gente ver se ele foi embora Eu acho que ele foi embora Ó, tá indo embora, ó Tá vendo? Ele foi embora, ele foi embora É... Cada 15 dias Vinha um personagem, tá? Que é o Baro E você compra uma jornadinha Que é essa daqui, ó Chama Areia de Inaros Beleza? Deixa eu ver aqui se... Eu já fiz Vamos ver... Jornadas Aqui em cima Jornadas Areia de Inaros Ok, tá vendo? Areia de Inaros, tá? Essa jornada aqui, gente Esse... O diagrama da jornada Você compra no Baro, beleza? É um personagem Agora vamos ver o que eu faria muito com ele Eu daria uma nota pra ele Eu não... Não é aquele personagem que daria uma nota alta Eu daria uma nota 4 pra ele É... É baixo, eu sei Mas... Pelas missões que eu jogo bastante O que eu gosto de fazer com ele? Eu gosto de fazer muito... Sobrevivência O que mais eu faria com ele? Sobrevivência, basicamente, durante muito, 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 muito tempo De resto, rapaz É... É... Porque assim... Como eu gosto de fazer missões de sobrevivência E é um personagem muito tanque Ó... Pegar a Curva Elite É muito bom, tá? Missões Curvas Missão de Captura também dá se quiser Ai, ai, ai... Que mais daria pra fazer assim? Ele é bem limitado Realmente eu confesso que é limitado Mas... Eu daria nota 4 Mas... Um personagem que eu jogaria muito com ele Se você... Tiver uma opinião... Diferente... Aí... Tem o que? O que teria um semelhante Esse... Seria um personagem... Que seria interessante, ó... Olha... Olha só... Essa terceira opção Eu ainda teria... Ainda teria uma... Uma queda pelo Dream Que é excelente É um personagem muito tanque E o próprio... Mesa Aqui, ó... Mesa Mesa Desculpa, Mesa Mesa Cadê nosso Mesa Também... Eu também encaixaria ele aqui, viu? O Mesa Também encaixaria ele aqui Rapaz... Bom... Beleza... Eu tive que escolher o Naros Mas você viu que tem uma opção muito boa Entre o Durin e... E... Mesa Tá... Quarta opção Quarta opção... Rapaz... Eu colocaria aqui... Por gosto... Rapaz... Temos uma... Um Kong e uma Ivara Hum... 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 Rapaz... É difícil aqui, hein? Quem que eu usaria aqui? Putz... A ver... Ah... Qual a opção? Bom... Eu vou a Ivara Porque eu jogo muito mais dela com o Kong Eu... Pra quem é iniciante O Kong, gente Que é esse aqui, ó... Ele é excelente, tá? Mas pelo tipo de missão que eu faço com... Cadê nosso Kong? O Kong normal, né? Não pode ser o Prime O Kong... Opa... Tá aqui... Opa... Rapaz... Tem hora que dá uns brancos aqui Cadê... Cadê você... Titânia... O Kong... O Kong... Aqui, ó... O Kong... O... 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 Por... Por serventia Puxa... É e vai... Vou deixar você de lado assim Se vocês vão colocar na lista O Kong seria mais interessante Nessa lista Nessa 4ª opção Eu colocaria o Kong aqui, gente É... Eu colocaria o Kong Principalmente assim Missão de assassinato ele é muito bom Missão de captura Missão de espionagem Tá? Então assim... Onde eu usaria o Kong? eu iria de Wukong, deixaria de fora a minha Ivara, mas filha, eu adoro o coração, mas tudo bem ok, missões, qual você pode fazer o Kukong, assassinato, captura, que mais, sabotagem, bem legal fazer com ele um resgate, muito bom também com ele, espionagem também com ele, dá pra fazer, até uma sobrevivência dá pra fazer também cairia legal aqui, beleza, Wukong gente, você vai ter que comprar, deixa eu só tirar uma dúvida aqui você compra o diagrama, se não me engano acho que é aqui, deixa eu ter uma ideia aqui ó, só aqui ó, tá, desculpa o diagrama aqui, uuuh, não é aquele diagrama, ah tá, desculpa, lá no seu clã, no clã, no seu clã, você vai comprar o Kukong lá tá gente, faz parte, tudo lá no seu dojo ó, beleza, vai no seu dojo aqui, tá, e lá você compraria o Kukong lá pra quem é iniciante, excelente gente, é um personagem muito bom ah, agora nosso, nosso último, né, personagem, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, rapaz ai, nosso último personagem que seria bom pra quem tá jogando ó, pensando nas missões que não tão aqui eu iria de Volt por que, agora vou explicar pra vocês por que que eu iria de Volt seguinte, o Volt é assim, onde ele é bom, vamos lá é que tem um porém aqui, que é também interessante pra quem tá iniciando o jogo, tá ahn, captura, você faz, defesa, você faz, termine, muito bom ahn, resgate, excelente, espionagem, não, sou bem se nada a fazer, tá, beleza mas o que acontece eu vou só mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó deixa eu ver se é que tá de noite só pra vocês verem uma coisinha aqui, interessante também aqui, ó ó, peraí que vai ser, você tem que fazer aqui umas missões peraí, deixa eu sair um pouquinho daqui que as caçadas de Eidolon ô, meu Deus do céu, apertei a X de novo ali é só encostar ali perto, peraí só quero mostrar aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó é, planície de Eidolon, morno não, planície, cadê? de 1 em 12 minutos o que acontece, gente? pra caçada de Eidolon, o Volt é excelente por um grande motivo você consegue fazer aqui com o Voltzinho, ó vou até mostrar aqui pra gente finalizar aqui o vídeo um Volt, 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 Volt cadê? Aqui, ó nosso Volt, tá eu tenho uma build aqui pra gente fazer trio com ele, ó só com a Redeemer só Redeemer, rapaz dá pra brincar, viu? tô vendo aqui, ó trio solo então assim, o que acontece? você tem que pensar também no pessoal que vai jogar pra conseguir os Arcanes, tá os Arcanes são muito bons muito bons tem outros lugares que você vai conseguir pegar o Arcane mas a caçada de Eidolon, gente é excelente, tá eu vou só pra gente finalizar aqui, ó o vídeo e eu vou lá na Terra porque as vezes o pessoal que tá assistindo é iniciante ele vai entender aqui, ó o que você vai fazer também aqui na Terra, aqui, ó você tem insetos, tá ó, de 1 em 11 minutos você tem uma rotação aqui a cada 1h40, se não me engano ela fica de noite e aqui você tem uns inimigos que são, a gente chama de trio, né que é a caçada dos boss aqui, ó apertar ESC aqui ESC viagem rápida e vamos aqui falar com o Konzo tá vendo aqui, ó contar as recompensas e aqui temos aqui, ó tá vendo? a noite, ó tem essa missão aqui, ó é nessa missão aqui lógico, não é assim chegar lá e matar, tá você precisa de várias coisas mas assim eu acho que seria mais ou menos aqui que seria interessante você jogar, tá então pra finalizar nosso vídeo então temos ali Cora né, a Cora a Sarin o Inaros o Kong e o Volt tá essa seria a minha lista aqui, ó só pra gente finalizar aqui o vídeo então se você puder deixar aqui uma listinha do que você acha legal tá no nosso universo aqui lembrando, gente personagens que não são Primes, tá depois a gente vai fazer uma listinha aí personagens que são Primes então assim lista número 1, né eu colocaria aqui se eu pôr em nome aqui rapidinho se não confunde na lista aqui em nome colocaria na minha lista 1 a nossa Cora a nossa Cora certo depois da Cora colocaria uma Sarin ó lista 1, né Cora Coralina eu acho muito bom daria nota 10 pra ela o nosso Sarin dou uma nota 9 tá, Sarin pra gente muito bom o personagem no terceiro daria o Inaros o Inaros normal, tá daria uma nota 4 ele é ruim mas ele é bom ao mesmo tempo é complicado tá nosso Kong daria uma nota pra ele uma nota 7 pro Kong, viu daria uma nota 7 pro Kong tô arriscando aqui umas notas mas eu daria pro Kong uma nota 7 pela utilidade, tá e o Volt o Volt normal eu também daria uma nota 7 pra ele 7 pra 1 daria uma nota 8 pro Kong ele é bem versátil bem útil daria uma nota 8 nota 8 tá essa foi a minha minha lista dos 5 melhores wireframes que eu acho pras missões e pra poder correr do jogo, tá lógico, gente tem vários wireframes aqui, tá tem muita coisa que ficou de fora que ficou pensada ali pra jogar mas se você quiser deixar aqui sua listinha do que você mais joga o porquê lógico, gente tem uma frame que eu jogo e eu jogo mais com alguns menos com os outros mas deixa aqui nossa listinha e vamos ver se a gente vai ficar e vamos felicitando pra todo mundo aqui espero que tenham gostado da listinha vamos deixar também nosso baby teno feliz cadê o baby teno você não pode ficar triste não, rapaz nossa, eu esqueci de você se não pede o like pede o like deixa o like deixa o like que eu vou gostar gente, deixa o like no vídeo aí vai, custa nada é de graça vamos apertar o dedinho ali alô tchau bom, essa foi essa listinha espero que tenham gostado do vídeo aqui, assim eu vou deixar depois aqui, gente qualquer dúvida você pode vir no meu canal põe lá Dan Robson e põe o nome do personagem são poucos que eu não fiz vídeo ainda deles e é bom que agora vai vir uma nova atualização e já precisaria de muitos personagens pra fazer sobrevivência beleza? então, bom final de semana pra todo mundo aí bom domingo lembrando eu acho que eu vou fazer uma livezinha hoje o que acha? vamos ver até mais deixa o like tchau essa nossa listinha aí acho que ficou bom meu, daí eu vou pegar mais mas escolher 5 dá uma dó no coração valeu, gente tchau até mais